Hoje, 17 de outubro de 2016, eu vou dar uma dica caseira aqui, super legal, para muitos cidadãos, na hora de cancelar cartões, eliminar cartões velhos, cartão de crédito, cartão de banco, cartão de convênio e todo tipo de cartões, né? E também eliminar contas velhas, documentos, só que tem os dados do cidadão. Então, o primeiro passo será raspar o nome, raspar o nome da pessoa, raspar o nome da pessoa, tá bom? Muito cuidado com a faca, que a faca é importante, né? Se tiver chip, ó, pode raspar o chip do cartão, né? Raspa o chip. Tem muitas pessoas, às vezes corta o cartão, né? Corta e joga fora, acha que eliminou, mas não eliminou o cartão, porque contê os dados, o dado do cidadão continua. Muitas pessoas dobra, quebra e joga fora, isso não é legal, que algum espertalhão pode tirar proveito disso. Então, essa é uma dica, para raspar, você vê os dados, como eu já raspei, ó, aqui, ó, vou raspar os dados do banco, né? Aqui seria da minha esposa, do meu, enfim, são vários cartões, tá bom? Esse aqui já tá eliminado. Além disso, pode cortar também, né? Além de raspar, muito cuidado. Isso é feito um trabalho com o trabalho de um adulto, para a melhor segurança. aqui já virou o lixo, já pode jogar no lixo. Agora, eu vou ensinar também como eliminar. Às vezes, talão de cheques velhos, que tem os dados pessoais do cidadão. E agora, eu vou ensinar como eliminar com segurança, porque tem muitas pessoas, pegam esses documentos com dados pessoais e fazem uma fogueira na residência. Isso é perigoso, pode ocorrer eventual acidente, né? Um incêndio, por exemplo. Isso é perigoso. A melhor maneira, além de rasgar, documentos, né? Além de rasgar, também tem um pebre de documento, coloca numa água, né? Coloca na água, né? Uma dica caseira, que muitas pessoas não sabem, né? Então, embora eu tô com um pouco de água aqui, da máquina de lavar, a água meio suja, né? Mas pode ser uma água normal, ok? Então, eu deixo essa dica hoje. Para as pessoas, aqui pronto, já pode jogar no lixo. As letras, ó, as letras sobem. Tá vendo? As letras sobem. Os dados pessoais sobem. Então, aqui, eu vou jogar no lixo agora. Ok? Para hoje é só. E até a próxima ocasião. Apertão.